Nós vamos chegando agora no condomínio de Chácaras, Recanto do Sol. Nesta casa aqui, onde morava o seu Gilmar, ele que está desaparecido desde a quarta-feira, dia 22 de junho. A esposa dele, companheira dele, há cerca de dois meses, relatou à nossa equipe que os dois estão morando aqui. Ele veio morar com ela também há cerca de dois meses. Porém, esta semana, quarta-feira, dia 22 de junho, ele saiu para sacar um dinheiro na Caixa Econômica Federal e não retornou mais. A gente vai conversar agora com ela. Como que foi esse desaparecimento, dona Cleusa? Olha, ele saiu daqui dizendo que ele foi trabalhar às umas oito horas da manhã. Ele chegou, eu estava na horta ali, mohando, preparando uns canteiros, né? Ele saiu cedinho, foi lá na fazenda com o carro do patrão dele, buscou 15 sacos de esterco e trouxe ali, colocou ali e foi trabalhar, voltou para trabalhar na máquina. Aí, quando deu umas oito, oito e meia para nove horas, mais ou menos, ele chegou aqui que ia tomar um banho, pedindo para mim arrumar um parede de roupa para ele. Aí, ele tomou um banho, aí ele lembrou que tinha que passar os documentos para a advogada para resolver o registro do neném do meu bisnetinho, a guarda, né? Que ele queria que colocasse o nome dele no registro do menino, ele tirou foto, mandamos para a advogada. E ele saiu em busca, dizendo que ia retirar 40 mil reais na caixa, na conta dele, para ele comprar, interessado em comprar uma chacra aqui do lado. Aí, então, ele saiu só de chinelo, vestindo a camiseta preta, uma calça daquelas, tipo maletom, né? Malha fria, e ele calçando, usando uma havaiana, um boné preto, e ele saiu, montou na garupa da moto do nosso vizinho de chacra, do Soadão, e foi até a caixa econômica. Chegou lá, o Soadão deixou ele na porta da caixa econômica, com 20 minutos, o combinado. O Soadão chegou de volta na caixa econômica, procurou por ele e não encontrou mais. E aí, procurou ele até uma hora, mais ou menos, da tarde, não encontrou ele mais na cidade. Aí, o patrão dele foi daqui para lá, procurou ele e também não encontrou. Então, eu estou muito preocupada, porque eu não vejo que não tinha motivo nenhum, ele estava muito feliz, satisfeito. Então, eu gostaria, se ele estiver em vida, que ele dê notícia onde ele está, né? Não quiser falar onde ele está, que ele só mesmo fala que ele está vivo, que não aconteceu nada com ele. Só simplesmente isso, né? Aí, a menina fica chorando, mandando, mãe, vai lá buscar meu pai. Ele dava todo o carinho para nós. Um companheiro muito bom, muito positivo, um companheiro muito bom. Ele, trabalhador, muito honesto ele. Sente falta? Muita falta, eu estou sofrendo bastante, porque eu amo ele. Os dois estavam convivendo juntos, morando nesta casa há cerca de dois meses. Ele saiu para sacar cerca de 40 mil reais na Caixa Econômica Federal, aqui em Sinop. Porém, não retornou mais para casa, não deu mais notícias. A família tenta encontrá-lo. Ele saiu só com a roupa do corpo e de chinelo. Não levou mais nada, além dos documentos pessoais. E agora, a família está desesperada em busca de informações que possam levar ao paradeiro do seu Gilmar. E se você tiver alguma informação, tiver visto esse homem que você vê no vídeo, que aparece nas imagens, entre em contato com a polícia...